Amigos, bom dia, salve galera, Salles RJ aqui gravando mais um super vídeo para o canal. Hoje a gente vai estar falando aí da Marblex, que vai lançar essa semana no A3, né? Muitas pessoas perguntando, o A3 ele está pagando ou não está pagando? Vale a pena financeiramente jogar A3 ou não? É o que você vai conferir nesse vídeo. Antes de mais nada, só deixa o likezão que é poderoso, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá na Conhex, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos lá para a telinha. Beleza pessoal, um vídeo rápido e informativo, tá? Uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem. Salles, A3 está pagando? Olha, ainda não, mas o modelo para você já farmar o material já está disponível, tá? Se você vier no menu principal, se você clicar em Aventura Especial, lá no finalzinho vai ter o nome Inétrium. É o local onde você farma o minério de Inétrium. Esse minério de Inétrium é o que vai ser representado para você poder transformar ali no material que você vai utilizar para fazer a sua criptomoeda. A pergunta que fica é, ele vale a pena, Salles? Olha, primeiro, a quantidade que você farma nele por dia é pouca. Você tem um limite de 100 mil por dia. Mas eu estou no terceiro andar, tá ok? Existem vários andares aqui. Para você participar do andar 2, você tem que ter nível 200 mais e o poder de combate ser superior a 7 milhões, tá ok? E a mesma coisa é o andar 3 que tem outros requisitos. Subentende-se que o andar 1, no caso, é o que você tem uma melhor condição para farmar. Isso subentende-se, tá? Se você já farma no 2 ou no 1, comenta aqui para mim, por gentileza, se o farm do 2 ou do 1 é superior ao farm do 3 no quesito quantidade. Essa informação sua é muito importante para a comunidade, tá ok? Agora, ele é um jogo que você não nota a presença de bots. Isso é muito interessante. Por exemplo, é difícil você farmar lá nesse mapa. A quantidade é reduzida. E se você criar uma conta, né? Você criou aqui no A3, você é level 160. Lá, só pode entrar 190. Primeiro ponto, tá legal? Segundo ponto. Se você comprar o pacote para você se tornar level 190 e você for para lá, não vai aguentar, vai morrer. Você precisa ajeitar um monte de coisa na conta. É tão trabalhoso que as pessoas estão reclamando da dificuldade para poder ganhar poder, subir no modo história e conseguir fazer as coisas. Eu vejo isso como um ponto positivo. Amigos, estamos jogando MMO. Não estamos jogando roguelike, tá bom? Aqui você leva um tempo para poder construir o seu personagem. Build, olha a palavra. Build, construção, né? Então, você leva um tempo. E esse tempo, que eu me recordo, era um mês de jogo. Agora o jogo lançou tem... Caramba! Pô, pelo amor de Deus! Tem 3, 4 dias, 5 dias que o jogo lançou. O pessoal está reclamando da dificuldade. Mano, pelo amor de Deus! Isso é MMO. Não é para ser fácil. Se for fácil, vai ter presença de bot. Igual a gente vê em outros jogos. Nesse jogo, não vejo presença de bot. Agora, se vai valer a pena financeiramente ou não, é o que a gente vai conferir acompanhando as informações mais receitas que tem no Twitter e no Facebook oficial da empresa, tá legal? Se vocês forem também no Discord, vocês vão obter essa mesma informação que eu estou passando para vocês aqui na tela agora. Eu falo, galera, somente ativa o sininho aqui no canal. Vocês vão ficar por dentro demais dos jogos e das atualizações sem enrolar. Então, aqui na Twitter diz o seguinte. Esse aqui é o Twitter do Marblex, que é onde você vai trabalhar com a sua criptomoeda na blockchain para fazer suas transações financeiras. Uma vez que você tem mais de level 190 e você farma o Inetrium, tá legal? Continuando aqui abaixo, é um serviço, né? Segundo eles, maravilhoso, com vários jogos que vão estar incorporados nessa carteira, tá ok? Aqui eles estão convidando a comunidade, né? Para o MBX. E mais aqui para baixo, vocês vão ver que tem informações sobre o lançamento, tá ok? Você está preparado para o lançamento, né? No dia 8, o drop aqui, ó. Tem o horário UTC. Lembra que vocês acrescentam 2 horas. Mas, poxa, como... Se você ver falar sobre um dia e tal para chegar, o Marblex Drops, tudo direitinho, já fique ciente que pode ser que atrase, que pode ser que tenham novas informações. E aí a gente vai estar trazendo para vocês, tá ok? Eu trouxe a informação quando era o D-5, agora é o D-1. Hoje é dia 7 de março. Então, amanhã, a gente vai estar trazendo mais informação. Aqui também tem o Facebook. Se você clicar aqui, você automaticamente é redirecionado para o Facebook, onde você também pode conferir praticamente as mesmas informações, tá ok? Você clica aqui, ó, e observa lá. Vamos ver aqui. O primeiro passo do Marblex para criar um mundo maravilhoso. A entrega começa 8 de março. Eu, cara, eu não costumo muito dizer horário não, porque eu estou preparado para ter alguma alteração no horário, tá? Mas a informação é essa. Vai vir essa novidade. Chegando essa novidade, a gente já vai ter a primeira interpretação de se o jogo vale a pena financeiramente ou não, tá ok? Ele possui aspectos positivos, ele possui aspectos negativos. Algumas pessoas reclamam do gráfico, da jogabilidade, aí eu já passo para o outro lado. Falando em Play to Earn, vai valer a pena? Vamos conhecer juntos aqui no canal quando lançar a Marblex. Não esqueçam do seguinte detalhe. Esse vídeo não é dica de investimento. Mas quando a gente quer ganhar dinheiro, a gente não pode ficar preso só dentro do jogo. A gente tem que saber explorar a plataforma igual por muito tempo exploramos juntos aqui no canal Awebix. Muitas pessoas em live não é que seguiram o conselho, mas entenderam que dava para aproveitar uma oportunidade fazendo pequenos trades. O que é isso, Salles? É você observar o preço do Draco quando está lá embaixo e se ligar. Olha, vai ter uma manutenção com uma grande novidade. Ah, manutenção com grande novidade hypava o preço do Draco. Você se lembra disso? Atualmente, não está tendo uma manutenção que traga hype. Por isso que você está vendo o Draco cair. Olha como é que aquela associação que a gente fazia em tempos remotos ela era fundamentada nessa teoria que, porra, era válida. Agora não. Agora é a Marblex. Eu não parei de usar o Emix. Até porque a Emix ela trabalha com outros jogos. Tá legal? E eu não estou aqui para falar nada de trader que eu não sou nenhum profissional. Estou dizendo que eu particularmente para mim faço isso. Na Marblex não vai ser diferente. Sabe por quê? A Marblex vai estar trabalhando inicialmente com A3 e com Golden Bros. Para aqueles que não sabem a menina dos olhos da Netmarble não é o A3 é o Golden Bros. Vocês podem conferir isso nos Amas da Vida que rola no Discord oficial deles que rola no Discord do próprio Golden Bros. O próprio Golden Bros. tem parceria com a Binance e o jogo é da empresa. Entendeu? Então existe uma aposta muito grande no Golden Bros. Não que o A3 não vai ser um sucesso. Tudo vai depender de como que vai realmente ser esse farm do minério e da recompensa em relação à criptomoeda. Outra coisa que eu quero deixar clara nesse vídeo bem rápida Salles lançou tá horrível o preço eu vou vazar do jogo. Tá errado? Não, não tá errado. Mas saiba que a verdade é o seguinte nenhuma criptomoeda possui o mesmo valor. Ela vai sofrer alterações tem hora que ela vai velher mais tem hora que ela vai velher menos. A prova disso é o MIFOR. Muitas pessoas largando o MIFOR parando o MIFOR achando que o jogo acabou. Não acabou nada. Eu continuo lá farmando com as minhas contas. Sabe por quê? Pode ter uma revira voltar lá na frente pra mim não custa nada. Ah Salles pra mim custa meu tempo meu dinheiro minha conta de luz. Ó, beleza show de bola. Eu só não deixei de acreditar na parte financeira. O que eu deixei de acreditar no MIFOR foi na parte da consideração que eles têm para com o jogador. Tá legal? O vídeo é rápido o vídeo é informativo mas Blacks aí vindo atualização no dia 8. O jogo vale a pena ou não financeiramente a gente vai descobrir essa semana e não é um resultado final é apenas a primeira impressão. Tá legal? Obrigado pelo vídeo até a próxima. Fui. Ah, assiste um desses dois vídeos aqui de referência tá bom? Tamo junto galera.